Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Jaqueline e bem-vindos à nossa aula de inglês. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre greetings and farewells, saudações e despedidas. Para a gente iniciar nossa aula de hoje, observem comigo essa imagem que aparece aí para vocês. Bom, de acordo com as imagens, o que vocês diriam? O que nós aqui no Brasil costumamos dizer nessas situações? Então a gente pode observar que tem aí diferentes formas de cumprimento e despedidas. O que a gente costuma dizer no Brasil? Oi, olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Como vai? O que está rolando? Tem frases aí mais jovens que não são muito da minha dominância. Mas a gente tem muitas opções de frases para introduzir uma conversa e para se despedir de alguém, não é? Da mesma forma também acontece a língua inglesa. Nós temos várias formas de saudações e de despedidas. E hoje nós vamos aprender algumas dessas frases, ok? Pelo menos as mais usadas aí. Então vamos lá. O primeiro a gente vai começar com greetings para início de conversas. Saudações para início de conversa. Eu vou repetir a palavra em inglês. A tradução já está aí aparecendo no vídeo para vocês. E eu gostaria muito que vocês em casa repetissem comigo essas palavras para que vocês possam treinar a oralidade de vocês, ok? Então vamos lá. A primeira palavrinha é Hi Hello Oi, olá Good morning Bom dia Good afternoon Boa tarde Good evening Boa noite Esse good evening, pessoal, que é o boa noite, é o boa noite de chegada. Quando é boquinha da noite, quando você está chegando em algum lugar, a gente sempre diz good evening. E welcome Seja bem-vindo, ok? Então essas são algumas frases para início de conversa. A gente inicia uma conversa com essas palavrinhas aí. Good morning Good afternoon Hi Hello Ainda algumas frases que a gente pode usar para essa apresentação. Essas três primeiras frases que vocês observam aí, elas têm o mesmo significado. Elas têm a mesma equivalência, certo? Então temos Repitam comigo How are you? How's it going? What's up? Essas três frases significam como você está. Observando que dentre essas três frases, what's up é a frase mais informal. Ela é uma frase mais jovem, utilizada geralmente aí nesse contexto informal, tá? Então as três frases, as três perguntas significam como você está. E para responder, eu também tenho várias formas para responder essas perguntas, mas eu selecionei três formas para vocês. Então vamos lá, let's repeat. Vamos repetir. I'm fine, thanks. I'm okay, thanks. I'm great. Então as três frases, eu estou bem, obrigada, eu estou ok, obrigada, ou eu estou ótimo, que é essa última frase, ok? As três têm a mesma equivalência também. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre farewells. O que são farewells? São as despedidas. Então vamos lá. Goodbye, bye, bye-bye. Então goodbye é adeus, bye, bye-bye é tchau ou tchau-tchau. See you tomorrow. Vejo você amanhã. See you later. Vejo você mais tarde. See ya. Até logo. Esse ya é uma abreviação de you. Vejo você até logo. E good night. Boa noite. Lembra que a gente já aprendeu um boa noite? Que é o good evening. Good evening é aquele boa noite que a gente usa na chegada. Quando é, nós costumamos dizer aqui no Acre, é a boquinha da noite, né? Quando está cedo da noite, a gente dá um good evening. Mas quando a gente está se despedindo, indo dormir, indo embora, a gente diz good night, que é o boa noite de despedida. Certinho? Ok. Ainda temos algumas frases que a gente pode usar aí na despedida, que é Have a nice weekend. Have a nice weekend. Tenha um bom fim de semana. Ou have a nice day. Tenha um bom dia. See you soon. Vejo você em breve ou até breve. So long. Até, até mais. E take care. Se cuida ou cuide-se. Ok? Então também são algumas frases comuns na despedida. Muito bem. Além dessas frases, a gente também tem, pessoal, as saudações especiais. O que são saudações especiais? Aquela de celebrações, que você dá um feliz isso, feliz aquilo. Então são essas saudações. Observem comigo na tela, que eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então no primeiro quadrinho nós temos Happy New Year. É Feliz Ano Novo. No segundo quadrinho, Happy Easter. Feliz Páscoa. No terceiro, Merry Christmas. Feliz Natal. Observem que o Feliz Natal é um pouquinho diferente dos outros Feliz Alguma Coisa, né? Porque os outros começam com Happy. E o Natal, a gente usa o Merry, Merry Christmas. Happy Valentine's Day. Feliz Dia dos Namorados. Ou o Dia de São Valentim. A gente ainda vai aprender um pouquinho sobre essas datas comemorativas. Happy Children's Day. Feliz Dia das Crianças. E Happy Mother's Day. Feliz Dia das Mães. Eu vou deixar como atividade complementar para vocês, pessoal. Pesquisar outras datas comemorativas e como usar saudações para esses dias, ok? Bom, além da gente aprender os Greetings, que são as saudações, os Farels, que são as despedidas, a gente vai falar um pouquinho também sobre Introducing Yourself. O que é Introducing Yourself? Se apresentando. Como é que a gente se apresenta para uma pessoa que você está conhecendo naquele momento? Também tem algumas frases que a gente pode usar. Então vamos lá. Observem comigo aí na tela. E vamos ver esse diálogo que aparece aí. Então temos um diálogo entre a Anna e o John. E a Anna inicia o diálogo dizendo assim. Hi, what's your name? Ou hi, what's your name? Ok? Oi, qual é o seu nome? Está traduzido aí do lado, tá? Aí o John responde. My name is John. Meu nome é John. A Anna diz. Nice to meet you. Prazer em conhecer você. E o John repete. Nice to meet you, too. Prazer em conhecer você também. É um diálogo simples, mas que nós podemos usar com muita eficácia para se apresentar e conhecer novas pessoas. Ok? Espero que vocês tenham pegado aí direitinho. Muito bem, pessoal. Agora chegou a hora da nossa atividade. Activity time. Vamos fazer algumas atividades. Pra ver se vocês realmente entenderam o nosso conteúdo de hoje. E estão atentos à nossa aula. Ok? Então vamos lá. Na question one. Qual das expressões abaixo não é uma saudação para iniciar uma conversa? Ou greetings. Então nós temos aí quatro frases. Good morning. What's up? Take care. E welcome. Qual dessas quatro frases nós não podemos usar como uma saudação, como um greeting? Tá fácil, hein? Então se você respondeu que é take care, acertou. Good morning é bom dia. What's up? Como você está? Welcome. Seja bem-vindo. E take care é cuide-se. Então ela é uma farewell, não um greeting. É uma despedida ao invés de uma saudação. Question two. Traduza as despedidas, ou farewells, abaixo. Então nós temos quatro farewells pra vocês darem aí a tradução. A letra A. Have a nice weekend. Lembra o que significa? Letra B. Have a nice day. Letra C. See you tomorrow. E letra D. Good night. Lembra, pessoal? Tá fácil, né? Então vamos ver a resposta juntos aí e descobrir se vocês acertaram ou não. Então na letra A. Have a nice weekend. Tenha um bom fim de semana. Letra B. Have a nice day. Tenha um bom dia. See you tomorrow. Vejo você amanhã ou te vejo amanhã. E good night é boa noite pra despedidas. Lembra do good evening e do good night, né? Good evening na chegada, good night na despedida, ok? E por último, classifique as frases abaixo em verdadeiras e falsas. Então nós temos aí quatro frases. Vocês têm que ler, avaliar e decidir se essas frases com base no conteúdo que nós estudamos hoje são verdadeiras ou falsas. Vou fazer a leitura com vocês e vocês já vão aí meditando um pouquinho sobre a resposta. Então a primeira diz assim. Próxima, as palavras good evening e good night têm o mesmo significado e podem ser usadas na mesma situação. Próxima, a resposta correta para a pergunta what your name é my name is. E por último, nice to meet you too, significa prazer em conhecer você também. E aí pessoal, verdadeira ou falsa? Vamos ver a resposta juntos então? Então vamos lá. Na primeira, as frases how are you e how's it going têm o mesmo significado? Sim, teacher, têm o mesmo significado. Nós vimos que a gente pode usar algumas frases ali com esse mesmo sentido de como você está. Então a gente pode usar o how are you, how's it going, o what's up, para perguntar como a pessoa está. Então elas têm o mesmo sentido. As palavras good evening e good night têm o mesmo significado e podem ser usadas nas mesmas situações. Essa questão, essa frase é falsa. Nós vimos que good evening e good night têm a mesma tradução, ambas significam boa noite, porém elas são usadas em situações diferentes, porque good evening é aquele boa noite de chegada e o good night é o boa noite de despedida, ok? A terceira diz, a resposta correta para a pergunta what your name é my name is. Verdadeira. O que significa what your name, pessoal? Qual é o seu nome? E a resposta para isso é my name is. Meu nome é fulano. E por último, nice to meet you too. Significa prazer em conhecer você também. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Nice to meet you too. Prazer em conhecer você também. Se você tirar esse to do finalzinho, vai ficar prazer em conhecer você. Lembrando que essa primeira palavrinha, o nice, que seria o prazer, pode ser substituído também por glad, se for uma situação formal, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma EDUC para acessar outras aulas e rever esta aula aqui quantas vezes vocês quiserem, ok? See you next class! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho